A Santa Casa de Piuí já está economizando cerca de 12 mil reais por mês na conta de energia elétrica. Após o início do funcionamento da usina fotovoltaica e essa doação da fotovoltaica foi feita pelos cooperados do Cicobi Crede Alto. Nessa quinta-feira foi realizado o descerramento da placa que marca o início da operação da usina fotovoltaica da Santa Casa. Após um mês de funcionamento, a usina fotovoltaica da Santa Casa de Piuí está rendendo uma economia de cerca de 12 mil reais por mês no gasto com energia elétrica. A usina foi doada pelos mais de 14 mil cooperados do Cicobi Crede Alto. Nessa quinta-feira, 10 de julho, foi realizado o descerramento da placa que marca o início da operação da usina fotovoltaica. O encontro contou com a presença de conselheiros, diretores e colaboradores da cooperativa e do hospital. O presidente do Cicobi Crede Alto, doutor Nelson Soares de Melo, comemorou os primeiros resultados de economia na conta de energia e lembrou da importância da população ajudar no fortalecimento da Santa Casa. E para surpresa nossa, embora estejamos apenas com 25 dias de funcionamento da usina, ela já trouxe uma economia de quase 12 mil reais para a Santa Casa. Então, é uma economia significativa e que partiu de todos os associados de Cicobi Crede Alto. Em nome do conselho diretor, eu agradeço a todos os associados que tiveram essa disposição. Porque a gente precisa de conscientizar a população de que a Santa Casa é nossa e todos nós somos responsáveis por ela. A gente precisa de contribuir para melhorar o nosso hospital. O projeto inicial era adotar a Santa Casa autossuficiente de modo a suprir toda a demanda de energia. Porém, isso não foi possível por causa de normas da CEMIG, como explica o presidente do Cicobi Crede Alto. A Crede Alto estava disposta a fazer uma doação para cobrir toda a energia que é gasto na Santa Casa. Infelizmente, a CEMIG mudou a regra do jogo e não está aceitando mais injeção de energia durante o dia. Porque alega que ela não tem rede suficiente para suportar uma carga de energia muito grande. Mas acredito que isso é um problema temporário e que a CEMIG mesmo deve resolver isso. E em breve a gente pode estar construindo mais outras usinas e suprindo toda a necessidade da Santa Casa. Para o provedor da Santa Casa, Gasparino dos Santos, a iniciativa da Crede Alto foi de suma importância para o hospital. A gente tem surpreendido com a Crede Alto P1I, com o doutor Nelson e os cooperados, porque essa foi apenas uma das inúmeras iniciativas que a cooperativa tem feito em prol da Santa Casa, em prol da saúde da região, posso dizer. Porque a usina fotovoltaica é para a Santa Casa e essa foi exclusiva da Crede Alto. Mas o doutor Nelson tem empenhado com as outras cooperativas aqui da nossa micro região para trazer outros produtos, outros instrumentos que a nossa Santa Casa possa estar atendendo outras especialidades. Então isso é muito importante para nós e para a região que a Santa Casa atende aqui, viu Edgar? Muito importante mesmo. Segundo Gasparino, a economia na conta de energia impacta positivamente as finanças da Santa Casa. Ela vai trazer uma economia significativa no consumo de energia no hospital, que não é pouco. A Santa Casa utiliza energia elétrica 24 horas por dia. Então se a gente não tiver uma forma alternativa de economizar, nós vamos estar sujeitando ao que estabelece as regras da CEMIG, ou da, aliás, da NEL, né? A implantação dessa usina fotovoltaica aqui vai trazer para nós esse alento. Tanto é que já foi implantada uma primeira etapa de quatro, que já trouxe para nós uma economia significativa no mês de junho, em torno de 11 mil reais. A nossa conta, que era 43, caiu para 32 mil reais mês. As placas produziram 7.833 quilowatts. Essa tendência ainda é aumentar, porque nós estamos agora atravessando uma fase de inverno, né? Que o sol esconde mais cedo e ele também surge mais tarde. Que na época do verão, na época do sol quente durante o dia todo, tende a aumentar a produção de energia. Então para a Santa Casa vai ser muito importante, vai ser melhor ainda quando a gente conseguir implantar as outras três etapas, que faltam, né? Que aí sim a gente vai ter, nós vamos ser autossustentáveis em energia elétrica. Porque a gente sabe que a CEMIG está atualmente com restrições em relação a liberar a implantação dessas placas, que jogam o retorno da energia que produz durante o dia na rede elétrica para ser consumida à noite. Então o que a gente está produzindo hoje é consumido no mesmo dia. Elas não são utilizadas para consumo no outubro. E a gente não tem como fazer isso diferente porque a CEMIG não autoriza agora. Mas já está tendo uma economia significativa, né? Como disse, 11 mil reais nesse mês de junho.